Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vida Animal. E pra você que não me conhece, meu nome é Guilherme. E esse canal aqui é pra você que gosta de bichos, é amante da natureza e quer também receber algumas dicas legais sobre criação, reprodução e características de alguns animais aí que vocês normalmente gostam, né? Algumas curiosidades de alguns bichos, né? Bom, o que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar pra vocês a minha colônia, algumas das minhas colônias de ratos, como... Viu? Gritaram. Como Camundongo, Twishes, tá? Pra vocês verem como que eu crio, tá bom? Então, sem mais delongas, simbora lá. Meu, vocês vão ficar gritando mesmo, né? Vai me deixar gravar não? Qual foi? Olha o outro. Qual foi? Deixa eu gravar aí. É tu, né, cara? É tu que tá gritando, né? Grita aí, pessoal. Vê. Agora tu não quer gritar, né? A outra, deitada ali, tomando banho de terra. Ih, não vai gritar não. Então, tchau. Vou embora. Bom, antes de eu mostrar pra vocês aí os camundongos, já vou pedir que você já se inscreva nesse canal, já deixe seu like, que eu tenho percebido que cerca de 80% das pessoas que olham os meus vídeos não estão inscritos no canal. Então, meu... Se você que tá vendo o meu vídeo e não tá inscrito no meu canal, pô, meu, tô dando dica de graça aqui pra você, hein? Então, senta o dedo aí no se inscrever e no like, beleza? Então, simbora lá. Olha só esses carinha aqui. Como é que estão? O que que eu fiz aqui? Esse aqui é um twister, tá? Ele é do padrão 60 aqui. Ah, agora sim. Ele é do padrão Rex, tá, galera? Ele é um twister albino Rex, que tem essa pelagem toda embolada, né? Com três fêmeas. Não, quatro fêmeas. Olha, eu tô bem de conta, hein? Eu sou de biológicas, mas vamos lá. Então, aqui, o que que eu faço? A partir do momento que esse cara aqui, ele acasela com essas fêmeas, ele não fica aqui, tá, pessoal? Eu tiro ele daqui, coloco ele em outra colônia, pra elas poderem botar esses filhotinhos aí, sem ele encher o saco e sem encher a paciência delas, beleza? Olha só essa colônia aqui. Aqui, como vocês podem ver, né? Como tudo não são flores, ainda está sujo, né? Porque não pude encostar nos filhotes, né? Enquanto elas estavam parindo. Então, daqui uns quatro, cinco dias, quando eles ganharem mais um pouquinho de pelo, eu posso tirar todo mundo aí e fazer a limpeza do ambiente, né? Vocês podem ver, ó. Quem acertar aí, eu dou um de brinde, hein? Quantos tem aí? Quem acertar, eu dou um de brinde. Olha só. Essas ali são os pais, tá? Eu normalmente coloco dois machos pra oito fêmeas, ou três machos pra dez fêmeas, beleza? Num espaço bem grande como esse aqui. Olha a filhotada aí, ó. Vou arriscar aqui, hein? Vou arriscar aqui, hein? Esse aqui parece ser um airless. Você vai ficar sem pelo nenhum na fase adulta. Acho que esse... Deve ter mais um por aí, largado aqui, ó. E o que muita gente me pergunta... Guilherme, qual é o macete pra você ter uma produção alta, assim, de camundongo? Bom, galera. O principal macete é você não te dizer que é o rato, né? Não perturbar ele. A partir do momento que ele deu o filhotinho, coloca a comida aí no local, tá? Sem botar a mão nele. A água fica por cima, tá? Dos biotérios. E quanto mais, quer dizer, quanto menos você botar a mão, você deixa eles mais tranquilos, deixa eles menos estressados, né? Então aqui, como vocês podem perceber, tem três colônias, né? Eu tenho essa colônia aqui que já tá começando a abrir os olhinhos, né? Quer dizer, três ninhadas, né? No caso. Tenho essa aqui que tá começando a ter pelo. Eu tinha mais uma aqui que tava sem pelo nenhum. Provavelmente, pelo excesso de filhotes, elas devem ter comida, né? Por conta do controle populacional, não é mesmo? Então aqui, eu também não sei como se tem, tá? Mas vocês podem ver que tem bastante coisa aí. Tem duas a três ninhadas. Com, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis adultos aqui. Normalmente deve ter aqui um macho com cinco fêmeas, né? Eu coloquei essa colônia aqui menor, porque eu tô trabalhando esse padrão aqui, olha. Cintilante, né? Que é isso aqui, olha. Que tem a pelagem um pouco mais brilhosa, né? Essa aqui também, olha. Tem a pelagem um pouco mais brilhosa. E ela é só albina. Pode ver que esse aqui não é albino, que ele tá com o olho preto. Tá vendo aqui, olha? Então, o olho vermelho com o flash, ele aparece logo. Vamos lá pra outra colônia. Outra dica também super mega importante. Colocar pepino, tá, pessoal? Agora, Guilherme, por que colocar pepino pra eles comerem? O pepino é fonte de alimento e água ao mesmo tempo. Então, conforme ele vai se alimentando, ele vai se hidratando, né? E aqui, como vocês podem ver, olha, também tem alguns filhotes maiores aqui. Alguns desses aqui já saíram, né? Já viraram alimento. E aqui, eu vou ver se dá pra mostrar a vocês, ó. Dá pra ver, ó, o leite na barriguinha deles, ó. Aqui, ó. Essa partezinha branquinha aqui, tá? Aqui tá sem pelo, eu tô botando a mão, tá? Só pra mostrar a vocês, só que é bem rápido. Então, eu não vou antes de cair. Eles podem ver que os filhotinhos já estão pulando, que são esses dois aqui, olha. Tem mais aqui atrás, tem aquele ali embaixo daquela fêmea lá. E ela tá bem gordinha, essa fêmea aqui, ó. Também vai parir, ó. Olha o tamanho dela, ó. Tá vendo? Aqui também é um outro trabalho, tá, de genética. Tô colocando genética malhada, tá? Com alguns albinos e outros de olho preto. Beleza? E aqui tá dando certo, como vocês podem ver, olha. E, normalmente, eles que montam um ninhozinho, tá? Eles escolhem aí um espaço no biotério aqui pra botar um ninho. Aqui na ponta eu coloco essa comida, né? Que é a ração de cachorro, uma específica pra eles consumirem proteína, né? Afora os legumes e frutos que eu coloco pra suprir mais a necessidade desses animais, né? É porque eles são criados aí pra alimentação que a gente não vai dar uma qualidade de vida boa pra eles, não é mesmo? Aqui a outra colônia tá um pouco mais adiantada também. Como vocês podem ver, também está sujo, né? Porque eu evitei de colocar a mão nessa aqui. É que aqui eu não mexo tanto nessa, né? E não coloco muita mão nessa pra eu não perder filhotes. Aqui eu tenho alguns filhotinhos bem maiores, tá? Começando a querer andar, sair do ninho. E aqui tem uns outros, ó. Bem, bem menorzinhos, ó. Tá? Deve ter parido ontem, ontem pra hoje. Tá bom? Tá meio um fuzuê aí, olha. Aqui deve ter os dois machos com oito fêmeas, né? Como eu disse a vocês. Precitar esse fuzuê todo aí, ó. Tá? Então, assim que eles começarem esses daqui a criar pelo, eu posso limpar aqui, olha. Olha lá, tá bem, bem sujo já. Tá? Eu não espero ficar totalmente escuro pra poder limpar, porque tem que estar sempre limpinho, né, pessoal? Você também não pode deixar criar uns três metros de bosta aqui dentro pra poder limpar. A partir do momento que ele começou a ficar sujo e o neonato, né, estiver com pelo, você pode fazer a limpeza do ambiente. Bom, vou só mostrar pra vocês aqui bem rapidinho, tá? Que eles colocaram os ovinhos aqui bem perto da porta, ó. Isso aqui não é rato não, tá, pessoal? Vocês conseguiram perceber aí. Mas essa aqui são codornas chinesas aí, ó. Os ovinhos ali. São codornas chinesas, tá? Elas são minizinhas, são bem pequenininhas. A comparação delas com a minha mão, ó. Olha lá, ó. São bem pequenas, né? Aqui estão os três ovinhos. Daqui a pouquinho eu vou colher e vou colocar na cartela pra logo mais eu botar na chocadeira, né? Bom, o que o pessoal sempre me pergunta, né, é quais bichos que eu tenho, por que eu crio e como eu crio. Um dia ainda vou fazer um vídeo mostrando todos os meus animais aqui pra vocês, beleza? Então, enquanto eu não mostro, aguardem aí os próximos capítulos. Agora, Guilherme, cadê os Twisters? Bom, estão eles aqui, ó. Estão todo mundo aqui. Olha só. Como ela é uma boa mãe, ela joga o filhote pra longe, né? É que tá parindo agora, então eu tava me evitando, né, de mexer. Tem alguns já mais adiantados e esses aqui que tão bem, bem vermelhinhos. Vai morder não, né, filha? Vai morder não. Ó, o que que eu fiz aqui? Três fêmeas pra um macho. Esse machinho aqui, ele é um Marten, tá? Ele é cinza, do olho vermelho. E elas são comum, né? Elas são estandarte. Tem orelhinha pra cima. E como vocês podem ver, olha, estão todos filhotes aí. Alguns começando a ter pelo. Outros estão bem vermelhinhos, que nasceram agora há pouco. Então, eu tava evitando de mexer, né, por enquanto. E mais pra frente, cantão bem. Quando eles começarem a ter pelo, eu vou poder fazer a manutenção do local, né? Olha lá, todo mundo aí. Beleza? Essas fêmeas aqui já tão com cinco meses, tá? Eu espero elas chegarem aí com 400, 450 gramas. Que é pra eu poder fazer a reprodução delas. Menos que isso, eu não gosto, né? Porque debilita muito o animal, entendeu? Elas ali já separaram alguns filhotinhos, né? Olha só, não tô falando, meu. Já separaram um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Pra cada uma fazer a alimentação de cada um. Vem cá. Ah, não tô nem mordido, tá vendo? Aqui, ó, tem também uma outra colônia, ó. Aqui são três fêmeas pra um macho. Eu já mostrei essa colônia aqui no canal uma vez, tá? Tá no vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card, que é a reprodução de twister. E isso aqui já tão com pelo, tá, pessoal? Isso aqui são bem tranquilos. Então, bota a mão nos filhotes. Eles são de boa. Não chegam a morder, não, ó. Pretinho com branco. Tem um begezinho com branco aqui, tá? Por conta desse machinho aqui, que ele é marrom com branco. Então, acaba nascendo cor diferente. Tem um bem mais escuro aqui, olha. Com um pouco branco no corpo. Beleza? Ó só, nasceram um quatro, cinco, seis, sete. Tão bem gordinhos também, né, rapaz? Tá cheio de filhinho, hein, tu, hein, mané? É, você gosta de carinho, né, meu? Também gosta do meu dedo. Às vezes dá uma mordida. Esse aqui, pessoal, vou tá deixando o nome aqui na tela, ó. Que esse aqui é o padrão airless. São camudongos sem pelo, tá? Aqui tem um perdido aqui com pelo. Aqui só tem machos. Machos que vão virar reprodutores a partir do momento que eles começarem a cair. Na casa, ó lá. Tá? Que já tá bem, bem perto. Vocês podem ver, são bem mansinhos. Alguns apresentam também umas manchinhas assim pelo corpo. Ou eles também possuem mais, ó. Também são mais rapidinhos, ó. Que eu não pego tanto eles, né? Olha lá, ó. É fake, dói. Mas é bonitinho. Outra ali, ó. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Tá vendo? Tem alguns que não toleram tanto o contato, né? Aguenta, tem que mostrar elas também. Que foi, meu filho? Você tava gritando aí. Esse aqui são condornos gigantes, tá? São animais também que chegam a 500, 550 gramas, tá bom? São os padrões aqui, olha. São bem grandes. Olha lá. Também vou fazer um vídeo só somente pela reprodução de codornas, tá? Ainda vou fazer um vídeo desse aí pro canal. Na verdade, já está até feito. Eu tô editando, né? Então, aguardem também mais um cadinho. Só, pessoal. Já ia esquecendo de mostrar pra vocês essa colônia aqui. Olha aqui, eu montei recentemente. Olha só quanto eles são coloridos. E aqui vocês vão conseguir perceber esse padrão cintilante, tá? Que tem esse brilhoso, ó. No pelo, ó. Tem carinha, né? Fui embora. Tão com medo, tão assustado. Tem essa aqui também, que é cintilante, ó. Tá vendo? E essa aqui é bem, bem malhada, mas não chega a ser cintilante, né? Aqui, se não me engano, tem dois machos. E o resto é fêmea também, entendeu? Eu procuro sempre manter nesse padrãozinho. Que é pra animal ter um espaço também maior nesse local aqui, tá? E não ter tanta entrega. Aqui sempre tem um vizinho que quer brigar com o outro. Então, eu retiro pra manter a paz no ambiente, né? Olha lá. Dá um oi aqui pra câmera. Dá um oi aqui. Nossa. E aqui são as minhas reprodutoras também. Muita gente não gosta dessa cor, coitada. Parece até rato de esgoto, né? Eu confesso que parece muito. Porém, são uma das minhas melhores reprodutoras, tá? De genética, então. Porém, elas têm essa pelagem, né? Essa cor toda preta, toda escura. Elas me dão filhotes preto com branco, beijo com branco, cinza com branco. Elas são de excelente genética. Conta dos pais dela, né? Essa aqui não é a irmã delas duas, tá? Vocês podem ver que elas são um rex, tá? Elas têm essa pelagem meio embolada. E ela é um Dumbo comum, né? De padrão comum. Padrão liso, né? Dumbo porque tem essa orelha na lateral. Beleza? A outra também tem, ó. Olha lá. A outra veio aqui me morder, olha. Vai pra lá. Vai virar almoço, hein? Se morder, vai virar almoço. Bom, gente. O vídeo foi bem rapidinho, tá? Só pra mostrar pra vocês aqui algumas das minhas criações, beleza? E também vou mostrar aqui só pra dar um gostinho a vocês. de um casal que eu montei que vocês vão saber agora o que eu tô falando, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui bem rapidinho pra não assustar ele, tá? Aqui eu tô vendo que é o macho que tá chocando ali. Esse aqui, pessoal, pra quem não conhece, é chamado de Pombo de Leque. Vocês já estão vendo o porquê, né? Olha a cauda dele. Olha aquele rapaz lá, olha. Tem a cauda quase encostando a cabeça. Ele tá chocando dois ovinhos, tá bom, pessoal? Então, futuramente aí, eu vou estar mostrando aqui no canal também filhotinhos de Pombo, tá? Pra você que nunca viu um filhote de Pombo, né? Na vida. Então, agora você vai ver. E como eles são do Conta, né? Eu coloquei um ninho ali pra eles. Eles cagaram pro ninho e estão chocando no chão. O porquê, não sei. Eles gostaram dali, tá? Então, aguarda aí também cena dos próximos capítulos. Agora sim, o vídeo está terminando por aqui, tá? Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Porque eu tô dando dica de graça aqui pra você, pessoal. E se inscreve aí, curte. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no canal também. Se você também quer que eu mostre algum outro tipo de bicho, bota aqui, que eu vou estar tentando trazer aqui pro canal, tá? Normalmente, os bichos que aparecem aqui são de amigos, tá? Alguns são mesmos, alguns são de amigos. E já especificando, todos os bichos que aparecem aqui no canal são devidamente legalizados, tá? Então, não tenha nenhum problema com isso. Então, se você quiser aqui, eu trago um animal aqui, tanto exótico quanto doméstico, pra explicar a vocês as mais características, só deixar aqui embaixo na descrição, beleza? E não esquece também de seguir no Instagram, vai estar aqui embaixo, ou desse lado. Eu nunca sei onde eu vou colocar. Ou até mesmo na descrição, beleza? Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E valeu!